Música Você que junto dos seus Recebeu a visita de dona cegonha Deve dar graças a Deus que lhe deu Uma criança risonha Deve sentir-se contente Ouvindo a canção que eu fiz pra você cantar Ao embalar esse alguém que nasceu E enriqueceu seu lar Tanto a você como a todos os seus Eu ofereço esta balsa que fiz Canto porque com a graça de Deus Sei que você é feliz Você que junto dos seus Recebeu a visita de dona cegonha Deve dar graças a Deus que lhe deu Uma criança risonha Deve sentir-se contente Ouvindo a canção que eu fiz pra você cantar Ao embalar esse alguém que nasceu E enriqueceu seu lar Tanto a você como a todos os seus Eu ofereço esta balsa que fiz Canto porque com a graça de Deus Sei que você é feliz Ouvindo a canção que eu fiz pra você cantar